Oi gente, eu sei que eu sumi daqui há umas duas semanas, do nada eu postava vídeo toda semana e do nada eu sumi e não falei mais nada aqui Quem me segue no meu Instagram e no meu daily, inclusive se vocês não me seguem no meu Instagram e no daily, são esses users aqui Então me sigam lá, porque pra mim é mais fácil postar lá, tipo, notícias da minha vida mais rápido, porque aqui eu preciso gravar, pegar um lugar que... Enfim, a iluminação esteja boa, editar pra postar fica um pouquinho mais complicado, inclusive tô na recepção do hotel Provavelmente a luz tá horrível, deve estar barulho no fundo, mas eu falei, gente, eu já tô há duas semanas sem postar no YouTube Eu preciso postar um vídeo só pra dar um alô pra eles e dar uma satisfação pra vocês não ficarem preocupados com o que tá acontecendo Mas basicamente, gente, nessas últimas duas semanas, a minha vida mudou completamente Por quê? Porque eu já tava há mais de um ano planejando fazer intercâmbio, estou fazendo intercâmbio em Los Angeles, fazendo um curso de marketing digital Só que eu tinha planejado vários conteúdos, tipo, ai, quando eu chegar aqui eu vou fazer o conteúdo XYZ, vai ser super legal, vai ser isso, vai ser aquilo E não foi tão mar de rosas quanto eu pensei que seria Inclusive, gente, eu vou abrir uma caixinha de perguntas no meu Instagram depois que tiver tudo ok, tudo organizado Pra eu fazer um vídeo aqui pro YouTube só respondendo as dúvidas de vocês sobre o intercâmbio, sobre a faculdade, sobre o curso que eu tô fazendo, sobre Los Angeles, sobre tudo Mas nesse início tá tudo muito caótico, então eu tô tentando organizar minha vida antes de vir aqui e, tipo, postar esses vídeos, sabe? Eu sempre fui uma menina muito independente, eu ficava assim Ai, cara, eu não sou tão apegada, assim, com o lugar que eu moro, eu não sou tão apegada, assim, com as pessoas pop Porque eu amo muito os meus amigos, eu amo muito a minha família, mas eu ficava, ah, cara, eu tenho total capacidade E não falando que eu sou incapaz, tá, gente? Mas... Essa última semana que eu tive com a minha família, com os meus amigos, antes de vir pra cá, mexeu muito comigo Porque... Eu sempre posto vídeo aqui sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, sobre você confiar no seu potencial E... É óbvio que tudo que eu falo aqui eu aplico na minha vida também Mas eu também sou um ser humano Então eu também tenho os meus medos, eu também tenho as minhas inseguranças Então eu comecei a entrar numa nóia de, tipo, assim Cara, será que eu não tô fazendo a maior merda da minha vida? Tipo, será que eu tomei a decisão certa? Será que eu sempre quis uma coisa? Mas será que é isso mesmo que eu quero? Meu Deus do céu, eu comecei a entrar numa nóia Mas aí eu falei, cara, isso faz parte Enfim, vamos enfrentar E aí, enfrentei E aí, cheguei aqui em Los Angeles e falei assim, cara, chega lá, eu vou amar tudo, vai ser tudo maravilhoso E vai ser lindo e essa angústia vai passar E aí eu cheguei aqui e a angústia não passou Primeiro porque eu cheguei aqui e eu pensei que fosse ser uma coisa, tipo Meu Deus do céu, o melhor lugar do mundo E óbvio que, tipo assim, tem lugares lindíssimos aqui Pô, muito lugar foda Mas eu olhei e falei assim, cara, não é do jeito que eu sonhava que fosse ser, sabe? Então eu já tava meio... E aí eu falei, caraca, e agora? E aí começou a aparecer um monte de problema burocrático De questão de apartamento E é muita coisa que você tem que resolver Porque você vai, tipo, praticamente morar Num país que você, tipo, nunca morou por muito tempo Então assim, eu nunca nem morei sozinha Então várias coisas eu tive que resolver aqui Que nem eu nem o meu pai sabemos resolver Porque é tudo de acordo com a cultura dos americanos Que a gente não conhece Então tudo a gente tem que resolver em outra língua A gente tem que pedir ajuda pra pessoas daqui Então, tipo, meio que tudo que já é mais burocrático Leva o triplo de tempo e de desgaste de energia pra fazer Porque a gente não sabe fazer A gente não sabe o que a gente tem que fazer O que a gente tem que falar Quais são os documentos que eles querem Então enfim, ficou tudo meio confuso assim E aí juntou com um monte de coisa Gente, o meu emocional já tava meio E aí foi ficando pior Conclusão Acabei ficando doente Gente, eu tô explicando pra vocês isso Pra, tipo assim, dar pra vocês um motivo do porquê que eu sumi Eu fiquei doente, tipo, muita febre E eu não tava tendo nenhum outro sintoma físico Eu não tava com dor de garganta, dor de cabeça, enjoo Dor de estômago, nada Só estava com muita febre E assim, eu tentava me alimentar bem Não passava Eu dormia, tipo assim, eu dormi 12 horas Eu passei o final de semana inteiro Deitada, sem fazer nada Não melhorou A febre ia de 38,5 pra 38 Ou tipo, pra 37,5 Então assim, não abaixava muito Tomava banho frio A febre não abaixava E eu falei Cara, eu acho que isso é emocional Assim Assim, as pessoas que eu conheci aqui Muito incríveis Eu tô gostando das aulas Mas Tá sendo uma experiência muito estressante Assim, tipo, em nível emocional E psicológico, sabe? Mas enfim, gente Eu percebi que eu tava meio que num Grande furacão de De emoções, assim E aí eu já estou conversando sobre Já tô buscando ajuda Tipo, pra me acalmar Tô bem melhor Já não tive mais febre Estamos resolvendo as coisas Porque a gente ainda tem muita coisa Pra resolver Pra eu me estabelecer E aí quando eu me estabelecer direitinho Eu venho aqui Conversar com vocês Tirar as dúvidas E aí a gente faz Não sei quantos vlogs Vai ter vlog de tudo Vai ter vlog de aula Vlog de casa Vlog de mercado Vlog de passeio Vlog de tudo Porque realmente nesse início Eu não tô conseguindo E nem tô podendo Fazer isso Tô fazendo esse vídeo mais Pra, tipo Deixar vocês cientes Do que tá acontecendo Enfim Pra vocês não ficarem preocupados também Vai dar tudo certo Já deu tudo certo O universo tá comigo E é isso aí A gente faz por onde O universo ajuda E é isso, meus amores A gente se vê no próximo vídeo Não precisem ficar preocupados nem nada Só tô vendo aqui dar Essa justificativa pra vocês E é isso A gente se vê no próximo vídeo Amo vocês